Uma carreta carregada com 32 toneladas de adubo tentou na manhã desta segunda-feira, dia 6 de novembro, passar pela ponte de um afluente do Córrego Feio, próximo à Serra do Gavião, com capacidade para 12 toneladas. A inobservância do limite máximo e a imprudência resultaram no derramamento de parte da carga de fertilizantes na água. Trata-se de fertilizante mineral misto de liberação lenta. O acidente aconteceu a aproximadamente 1 quilômetro da captação de toda a água potável distribuída em patrocínio. Segundo o superintendente do Daepa, Vanderlei Marra, o abastecimento de água na cidade foi interrompido temporariamente e preventivamente até a retirada da carga e as análises necessárias quanto à qualidade da água distribuída à população. Está interrompido desde o momento do acidente e a previsão para o retorno da adoção e distribuição de água em patrocínio deverá depender do sistema de limpeza através do guincho e do próprio Córrego, apesar que o produto não está totalmente contaminando o rio porque o volume que está fora dos bags é muito pequeno. A ponte será interditada para reformas e o trânsito deverá ser feito através de desvios. Logo após o incidente, alunos que estavam voltando da escola tiveram que retornar na coma escolar e pegar outro caminho para as comunidades de Martins e Córrego Feio.